Lô galera do canal Delvino Marcas Mais um vídeo aí no canal galera Vou mostrar pra vocês aí como é que tá ficando o gaipão aí Estamos na parte aí Da ferragem aí do telhado Vagazinho chegando lá né Pagando o serviço aí Em breve estarem cobrindo aí Deus quiser Até ouvindo máquinas Cisterninha aí Quem se interessa a comprar uma cisterninha aí Dezesseis mil litros d'água Eu tenho uma pra vender nos preços Galera O torninho ardindo aqui O pessoal fica perguntando se tem torninho disponível Tem esse torninho aqui ó Embarramento feito aí ó Primeiro de luxo O valor desse torninho aqui Nós estamos pedindo quarenta e cinco mil nele Quem se interessar é só chamar no zap Pedindo quarenta e cinco mil Preço negociável Não vendendo boleto bancário Valor à vista Olha aí ó Qualquer coisinha quiser conversar Deixar o contato aí Aí eu passo o contato pro meu pai Que ideia ouvindo Olha ele aí todinho aí ó Ele é um metro e meio de barramento Foi todo revisado aí ó Pintadinho E também tem essa plane aqui ó Modelo mil e cem Toda robusta Olha aí o material dela Três perninhas aí ó Ela ainda tá com a embrema aqui De pai De ouvindo máquina ó O telefone aqui não tá funcionando mais Ela tá marcando novecento ali Mas ela é Mil e cem Modelo mil e cem Vai tá pedindo trinta e seis mil nela aí ó Valor negociável Quem se interessar aí E esse é o touro E esse é o touro Máquina de estoura foi vendida já O cara vem buscar depois E eu vou mostrar aqui o gaipãozão Aqui da Delvino Máquina A gente tá meio Muito serviço Reboca esse paredão tolinho Botar o telhado Fazer o piso Vai ficar me botando as máquinas pra cá Ontem Morreu um cabalinho de Italagoa Afogado Falou galera As telhas rapaz Chegou as telhas Já vai Acabou de chegar as telhas aí galera Vamos comer o gaipão Chegou agora mesmo Qualquer coisinha o telefone aí Isso aqui Oito três nove meia quinze Trinta e seis vinte e dois Whatsapp Agora é só cobrir Valeu valeu galera Um abraço Tchau Tchau Tchau